Na nossa Semana Cultural, e concretamente vamos entrar na 49ª, significa o quê? No próximo ano, temos 50 anos a fazer Semanas Culturales. E este ano, segundo dia, é dedicado especialmente ao Nuno Faiste, hoje, um grande pianista e um bom amigo. E, então, uma intervenção de um ano passado, por acaso, no 48º aniversário, também foi homenageado. Firma quem? O Zé Domingos Lobo, que irá dizer algumas coisas importantes sobre, não só o Nuno Faiste, mas também, ele quer, e, não sei se eu quero dizer que sim, que sim, que sim, que não, que não, que não, que sim, que sim, que eu sei, mas, ele, e eu, Zé Domingos Lobo, que quer dizer coisas, até o respeito também. Mas eu, Zé Domingos Lobo também, quero falar sobre a Simana, a nossa querida Simana, já cresceu duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, é, 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 sou, quem foi, é, é, acho, é, é, mas, já está muito mais, e, hoje, vai ficar muito mais, muito mais, eu, hoje, tenho cá, por falar, do meu amigo, do meu grande amigo, e não só, muito mais, se não, é a Simana, é a Simana, é a Simana, o Nuno, que está aqui, Obrigado.